Se você gosta da franquia Alien, você tem que assistir esse vídeo Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conacine, o Congresso Nacional de Cinema Estamos aqui hoje com um convidado para falar sobre a franquia Alien Estou aqui com o Lucas Torres, do canal Lucas Torres, onde ele fala sobre cinema E recentemente você fez aí uma série de vídeos se aprofundando bastante na franquia Alien Parece que tem muita gente perdida aí, não entendendo muito bem o que está acontecendo E você virou uma autoridade no assunto agora Não, que isso, quem sou eu? Sou muito fã da franquia Alien, também da pré-sequência, Prometheus Na verdade o meu canal começou por conta disso Eu assistia os filmes e ficava com aquele fogo que eu precisava comentar com alguém Você percebeu que tal coisa é tal coisa, você percebeu E às vezes eu encontrava alguém, falava, a pessoa falava Não, você está viajando E eu falava, não é possível que só eu sou o Lucas Não é possível Aí você achou mais outros milhares de loucos Aí eu criei o canal, aí todo mundo aí está curtindo os vídeos da série Alien, Prometheus E também do Predador, que é um filme que todo mundo gosta Sim, que legal E cara, vamos conversar um pouquinho sobre a franquia Alien Você que anda falando bastante disso A gente tem uma franquia que começou lá nos anos 70 Com o Ridley Scott Criou esse universo a partir de um terror espacial Um filme bem diferente pra época A gente tem uma ficção científica misturada com terror E aí com o tempo a franquia foi evoluindo Passou na mão de muita gente interessante Passou na mão o segundo Alien dirigido pelo James Cameron E aí voltou agora com Prometheus Depois de 20 anos de ato aí basicamente Aliás, teve o quarto filme também Teve, teve Alien Ressurreição Que é tipo o Rock 5 da franquia A gente não existiu A gente deixa quieto, deixa pra lá Porque aí o personagem que já tinha morrido volta dos mortos Tem toda aquela questão Volta super poderosa O problema já que a gente tocou nesse assunto Vamos falar Muita gente pergunta Por que você não gosta de Alien Ressurreição com o quarto filme? O problema é o seguinte É mais ou menos como Duro de Matar Por que Duro de Matar 1 era excelente? Mesma coisa do Alien 1 A Ridley no primeiro filme Ela não era uma super heroína Uma mulher com treinamento militar Com super poderes Ela não era Ela era uma pessoa simples E a necessidade de todo aquele terror Naquele confinamento Fez ela desabrochar aquela Aquela personagem poderosa Nascimento de uma heroína Exatamente Foi construído tudo aquilo E aí de repente Depois que ela morre E não vamos trazer ela de volta Que eu já acho isso Um erro assim Péssimo E dão super poderes pra ela E aí desandou Perde a graça Por exemplo Você assistiu o filme do super homem É sem graça Porque ele é muito forte Você vai comprar uma briga agora Com a cara Não Ele é muito forte É por isso Por exemplo Eu prefiro o Batman Do que o super homem Olha lá O Batman entrou no prédio Bateu em 20 bandidos E resgatou a criança Nossa Meus parabéns Aí você fala O super homem entrou no prédio Bateu em 20 bandidos E daí? Não foi mais obrigação dele E daí? Sim é verdade Comum né? Sim E aí o que você achou Dessa volta da franquia Com Prometeus Que foi com a direção Do Ridley Scott de novo Então o criador da franquia Voltando aí Pra tratar sobre esse assunto Esse universo Eu acho que o Ridley Scott Tá numa fase agora Meio que de recapitular as franquias Ele vai fazer isso com Blade Runner de novo E muita gente Achou muito ruim Sim E eu sou uma dessas pessoas Que tem uma visão Muito ruim de Prometeus Vou te converter Eu já vi alguns vídeos seus E vi que você É um entusiasta Você gosta do filme Eu adoro Eu adoro E fala pra gente O que você achou Dessa volta E o que as pessoas Mais buscam no seu canal Por que a franquia Alien Tem essa base de fãs Tão forte Inclusive Eu acho que O primeiro Alien O Alien Oitavo Passageiro Lá de 78 Ele é Um dos filmes Que a gente pode Colocar Numa prateleira Um filme perfeito O filme foi feito Com baixo orçamento O filme foi Desacreditado Mas hoje É um filme Que não envelhece É um filme bom É um filme Que se você assistir hoje Você sente as mesmas emoções Não é um filme Que se perdeu no tempo Por exemplo Exterminador do Futuro 2 E o 1 também Mas o 2 é um pouco melhor É um filme Que não envelhece Agora Quando ele voltou Agora o Ridley Scott voltou Ele quis dar Uma roupagem nova Pra franquia Talvez ele tenha percebido Que Alien 1 O Alien dele O Alien Oitavo Passageiro E também o Alien do Cameron O Aliens O Resgate Eram filmes perfeitos E se ele tentasse adaptar Se ele tentasse fazer Alguma coisa naquela pegada O risco É muito grande Então ele falou Quer saber Vou fazer Um filme de origem Muito mais inspirada Lá no programa de TV Alienígenas do passado Do que no universo Alien E assim Se você vai A gente inclusive Estava conversando isso Antes de filmar Eu acho que o grande defeito Do Alien Covenant É o nome Alien Ali no começo Porque você vai esperando Ver Alien 1 Alien 2 Alien 3 E não é nada disso É um filme O Prometeus É um filme riquíssimo Cada vez que eu assisto Eu pego um detalhe novo Faço um vídeo novo também Sim, sim É um filme É um filme cheio Por exemplo Eu fiz dois vídeos Só de referências bíblicas No filme Certo Então isso Eu acho que Existe essa riqueza muito grande E o Ridley Scott Ele tem uma mente De criação de universo Muito boa Ele é o designer De formação Então ele cria Aquele universo Eu acho que ele tem Um olho visual incrível Ele fez Blade Runner E vários outros clássicos Hoje do cinema É um nome conhecidíssimo O Alien pra ele Eu vejo como A franquia espiritual Dele hoje Ele até Colocou em matemática Que não existia Nos Aliens anteriores Que é essa questão De onde viemos Para onde vamos E ele está Meio que colocando isso em tudo Você tem lá Voltando de Marte Ah é Qual é o nome do filme Acho que é o Marciano É The Martian em inglês É escapando de Marte Uma coisa assim Em que ele tem também A questão religiosa Ele está meio que tentando Eu acho que ele está Um pouco no fim da vida dele Tentando encaixar Essa filosofia E passar essa mensagem E tentar se descobrir E aí os próprios engenheiros Tem toda essa coisa Da criação da vida Na terra E do passado E tal E eu acho que É uma franquia Muito mais cerebral Do que um filme Que as pessoas Saem satisfeitas Digamos assim É aí que está É justamente isso Muita gente vai esperando O suspense A tensão A ação Do Alien 1 Do Alien 2 E não é nada disso O Alien 2 principalmente Que teve essa virada Para o cinema de ação De verdade Que James Cameron Tem setimetradora O Cameron Ele pegou tudo Que funcionou no Alien 1 E potencializou É o segredo De fazer uma boa sequência É verdade Ele potencializou Mais armas Mais xenomorfos Mais as cenas de ação Sim E eu acho que Assim É Eu acho que é um erro A gente Porque por exemplo Eu vou falar de uma franquia Que não tem nada a ver Vocês vão até Não sai do vídeo Segura a minha linha De pensamento Velozes e Furiosos Certo Primeiro filme De Velozes e Furiosos Racha Tu na carro Corrida Muscle Car Legal Segundo filme De Velozes e Furiosos Mesma coisa Terceiro filme De Velozes e Furiosos Mesma coisa Quarto filme Mesma coisa A hora que eles foram Fazer o quinto filme O que eles falaram Galera Não vai rolar Já está saturado Vamos reinventar Essa franquia aí E aí virou Não sei se você já assistiu O Velozes e Furiosos No Rio de Janeiro Que é interpretado Por atores portugueses É Eles mudaram a franquia Completamente Virou uma franquia De 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 Fuga De assalto De tudo essa coisa Por quê? Porque é necessário Se você pega uma franquia Muito longa Insiste na mesma forma Ela insiste Vai estragar Vai estragar A não ser que seja um filme Assim de câimbra mental Como Transformers Que vai até o 35º filme E chega num ponto Que o público perde até a vontade De ser só mais um Transformer É tudo do mesmo É sempre a mesma coisa Eles vão salvar o mundo E tudo mais E nesse caso Eu acho interessante realmente Porque ele cria um diálogo novo Ali com uma franquia Que Ou seja Ele está pegando ali Uma propriedade intelectual Que ele tem E trazendo a galera Para o cinema Para assistir ele filosofando Sim, sim O Ridley Scott Ele já confirmou Várias vezes Que ele realmente Acredita Nessa teoria Dos engenheiros Dos engenheiros Dos alienígenas do passado Que todos os deuses São alienígenas Então ele está colocando Justamente isso Ele está Mais avançadinho Ali na vida Para o final da vida Já está questionando Um pouco sua existência E já está fazendo assim E eu acho que Não adianta a gente querer Assistir o outro alien Outro alien 1 Outro alien 2 Não vai rolar É a mesma coisa O Predador Você pega o primeiro filme Do Predador O segundo filme é bom Mas o primeiro filme É perfeito O primeiro filme Do Predador É um filme Perfeito do gênero E nunca mais Foi feito um filme Tão bom quanto Alien 2 Predador 2 É mais ou menos Mas depois disso É só porcaria Que fizeram E cara Eu acho que A gente tem aí Os filmes antigos Para quem gosta Estão aí Eles não evaporaram Eles não vão sumir Graças a Deus Você pode reassistir Eu acho que é Eu gostei bastante De Alien Covenant Aliás E eu fiquei meio Achei muito estranho Porque eu saí da cabine Satisfeito com o filme É um filme que deu uma porrada Mas me deixou pensando Muito Em muitos momentos Durante o filme inteiro Ele tem muita simbologia O Ridley Scott Tem muito isso De as sombras Tem um significado E o ângulo da câmera Aquela conversa Que dois Ciborgues tem Feito pelo Michael Fassbender Inclusive tem um vídeo dele Falando sobre isso Com o Sérgio Barreto Lá do Projeto Ator Você pode ficar aqui Também para assistir E cara Eu acho que esse filme Ele tem Ele é um filme Que daqui 20, 30 anos Talvez vai ser reconhecido O Covenant Pelo menos para mim Como um filme Mais completo E um filme mais importante E que hoje as pessoas Ah mais um Alien Não deu certo E a galera não gostou E acabou Como foi o Blade Runner Exatamente E quando lançou Todo mundo achou uma droga Como são a maior parte De todos os grandes filmes Da história do cinema Como foi com Cidadão Kane Com Apocalipse Now Até o Dros Tiafão Na época Nossa Era meio estranho Crepúsculo Sim As grandes obras do cinema Elas são reconhecidas Bem depois Então Você tem um problema De nascer Muito à frente do seu tempo Talvez Vai demorar uns 10 mil anos Para gostar de Crepúsculo Então se você Se você gosta de Alien Da franquia E quer se aprofundar bastante Se você quer entender O que são os engenheiros Por que eles Porque você só tem 10 segundos no Alien Covenant Por que eles vão voltar Para a Terra Por que ele não explica nada disso E deixa a gente Com a pulga atrás da orelha Você entra lá No canal Do Lucas Torres E assiste esses 20 vídeos que ele tem lá Sobre o assunto Além de outros vídeos Sobre cinema Você que está assistindo aqui É porque você gosta de cinema Então entra lá E assiste Beleza? Respondendo aqui as perguntas Já para evitar comentários Ele não é irmão do Rafinha Bastos Não tem nada a ver Fizendo teste de R.A. e tudo já Beleza Valeu Então um abraço Até a próxima Entra lá no canal dele Para conhecer E a gente se vê Até a próxima Tchau, tchau